Se você quiser, a gente acorda antes do sol nascer Com você mulher, eu aprendi que eu quero viver Vou plantar as flores e cuidar pra que elas cresçam Pra te fazer uma surpresa antes do café Se você quiser, se você quiser Se você quiser, a gente acorda antes do sol nascer Com você mulher, eu decidi que eu quero viver Vou plantar as flores e cuidar pra que elas cresçam Pra te fazer uma surpresa no café Se você quiser, se você quiser Só se você quiser Maraí 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 Maraí